Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e bora pra mais um vídeo da nossa saga de cabelo limited grátis aqui no Roblox. Vamos tá iniciando com o primeiro que chama Cabelo Viva Hair, sim, pessoal, esse é o nome do cabelo. Ele é meio que um cabelo masculino, ele é bem bonitinho e ele pode tá saindo em dois jogos, ou nesse, ou nesse. Ele tá escrito como teste, então provavelmente os criadores não tão disponibilizando aí no cabelo nesses jogos, é só pra testar mesmo. E ele vai ter um total de 5 mil unidades, ainda não sabemos como vai ser o processo pra tá pegando ele, qual que vai ser a task, se vai ter que ficar algum tempo. Mas obviamente assim que eu tiver mais informações eu vou trazer aqui pra vocês e ele fica mais ou menos assim no personagem, super lindo e maravilhoso. E aí, vocês gostaram? Vamos pro próximo cabelo com cabelo roxo, muito lindo de Maria Chiquinha. Esse cabelo já era pra ter saído no dia 29 de outubro, mas por algum motivo os criadores simplesmente não colocaram, não sei. Acho que eles estavam de mau humor e não colocou, brincadeira, gente. Mas ele vai ter um total de 5 mil e 100 cópias, tá? E aí, você tem duas formas de tá pegando esse cabelo aqui roxo, tá? Então o primeiro jeito é você tá colocando um código dentro do jogo, que é esse jogo daqui. Eles vão tá te dando um código pra tá resgatando esse cabelo, você coloca esse código e pronto. Eu ainda não sei qual que é o código, eles não divulgaram, não sei se vai sair no próprio Twitter ou se vai sair aqui mesmo no Roblox. Mas o que eu vou recomendar pra vocês é tá seguindo aqui o grupo deles no próprio Roblox, porque assim que eles tiverem alguma novidade, eles possam tá falando aqui mesmo no Roblox, tá bom? E a segunda forma é você tá cumprindo tasks ou desafiezinhos, né, dentro desse jogo daqui. Pelo que a gente entendeu, você vai ter que ficar um período aí de tempo dentro do jogo pra tá conseguindo resgatar e fazer esses desafios pra você tá conseguindo o cabelo, que é esse cabelo aqui, que é muito bonito, não é mesmo? Mas a gente não tem a data específica com o horário, mas obviamente que assim que eu tiver mais informações sobre ele, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, ok? E a gente também tem um próximo cabelo que tá em fase de votação, é isso mesmo. O criador postou lá no Twitter que ele estaria fazendo uma votação pra que as pessoas estivessem escolhendo um desses seis lindos cabelos maravilhosos. Entre eles tem um cabelo loiro, preto, castanho, preto com vermelho, preto com azul, o laranja, né, que seria meio um ruivuzinho ali. Muito lindo, sério. O design desse cabelo, eu tô chocada e quero muito que um deles fique grátis, né? Eu gostei muito do cabelo castanho e do preto, né? Mas você pode tá votando ali, meio que uma votação, tá? Porque como é que vai funcionar? Você precisa tá dando um likezinho e um retweet em um dos cabelos que você mais gostou. São um total de seis posts, cada post tem um cabelo e aí você vai votar ali colocando o likezinho e o retweet e o cabelo que tiver mais like e retweet vai ficar como free. Vai ser só um deles que vai ficar como free. Então eu não sei exatamente quando vai ser a data, porque o criador ainda não divulgou nada, como ele vai tá saindo e tudo mais. A única informação ainda que a gente tem é sobre essa votação, mas assim que estiver finalizando ela, ele vai provavelmente tá explicando melhor como vai funcionar esse minigame pra gente poder tá pegando. E eu tô muito ansiosa, muito ansiosa mesmo pra tá pegando esse cabelo limited grátis. E aí, pessoal? Qual desses cabelos você gostou mais? Você tá ansioso pra qual deles tá aí? O um, o dois ou o três? Então coloca aí nos comentários. E se você realmente é o lindo marido e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra doce aí nos comentários, que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo comentar essa palavra. Hashtag me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!